E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o Raí e hoje neste vídeo você vai aprender como mudar o idioma do Instagram. Mas antes, deixe seu like aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Para você mudar o idioma do Instagram, primeiro acesse o aplicativo do Instagram, em seguida venha até o seu perfil do Instagram. E aqui no seu perfil do Instagram vocês vão ver, vão estar clicando sobre os três pontinhos no canto superior direito, clicando sobre os três pontinhos. Notem que ele já levou aqui vocês para essas configurações. Lembrando que se o seu Instagram estiver em outro idioma, não precisa se preocupar porque você vai vir aqui se localizando através dos ícones, tá pessoal? Aqui nas configurações vocês vão rolar para baixo até você encontrar o ícone do idioma, tá? Então vocês encontrando o ícone do idioma, clique sobre ele. E clicando sobre o ícone do idioma, vocês vão estar procurando aqui pelo idioma no qual você quer deixar o seu Instagram e vai clicar sobre ele. Clicando sobre ele, pronto pessoal, o Instagram já foi alterado o idioma. Então é isso, vou ficando por aqui e até mais! E aí Obrigado.